Boa noite, Júnior da NET! Boa noite, Mariqueiro! Boa noite pra você que tem mais um Júnior do Piau. Viva o Brasil! Começando mais uma live. Aqui uma live número 351, ó. Não errei agora, que eu tô com a cola no olho aqui agora. Não tem nem como errar. E nem sei pra onde eu tô olhando mais. Esse já é o Apple Glass. O Wilson falou, o Will tá descolado. O Will descolado? Que negócio é? De óculos escuro na live. Então, hoje esse é o meu monitor. Júnior, eu estou testando um produto que chegou. Que já gravei um vídeo, vai ter um vídeo em breve. Não dá pra ver a telinha aí, ó. Mas tem uma tela aqui. Deixa eu aumentar o brilho aqui, ó. Não dá pra ver, afinal. Não, não dá pra ver. Se apagar a luz, dá pra ver, mas... Esse tira a parte da frente, não? Assim tá bem discreto. Não, esse aqui é o conjunto inteiro. E olha só, hoje não foi o Walter Portilho, mas foi o Igor que autorizou o visto também. Não, o Walter também autorizou. Autorizou? E o engraçado é que o Walter, assim como o Igor, ele não quis dar um. Ele deu um e dez. O que está acontecendo? Os dois não. Será que não pode mais dar um? Às vezes o YouTube, né? É. Aumentou 10%, né? Olha lá, o Wilson. O Will Tamo Caricato. Tamo. É que eu estou indo contra um dos meus princípios, né? Que é usar um óculos escuro num ambiente fechado. É. É o princípio, né? É, eu estou com uma telona aqui e estou vendo vocês. Vocês querem ver a imagem do que eu estou vendo aqui? Pitar. Ah, põe na tela aí, Tejada. Aqui, ó. Olha lá. Está aí, ó. Olha lá. Está vendo aí? Eu estou aqui, ó. Olha lá, o Robin aqui falando que eu estou diferentinho hoje. Não, eu estou... Olha, skin demolidor, ó. Demolidor, saudades, hein? E você não sabe o tamanho da gambiarra que eu fiz para pôr essa tela do óculos aqui que eu estou vendo aí para vocês. Porque está indo para um outro PC que esse PC está puxando para a nossa live. É isso que eu estou pensando, peraí. Não, foi uma gambiarra. O que você está usando isso daqui? Aonde está vindo essa imagem? De onde está vindo essa imagem? Essa imagem está vindo aqui, ó. Do meu bolso. Não é o computador que ele está ligado. Galaxy S23 rodando o modo DeX. Então, olha só. O óculos está ligado. Viu USB-C no Galaxy S23. Teclado e mouse Bluetooth no S23. Bluetooth ligado no modo DeX aqui e tal. Ele está operando o modo desktop do Galaxy. E, aliás, evoluiu muito desde a última vez que eu usei. Sensacional. Olha o Y. Mano. Mano. Pois é. Olha, quer ver o primeiro de abril? Não, primeiro de abril vai fazer algo bem... Não, isso aqui não é montagem, não. Isso é tempo real. Gente, agora foi feito o teste. Para quem chegou agora e não viu qual é desse óculos, vou falar só a última vez. Isso aqui é uma tela, tá? Está projetada aqui. Projeta uma tela de 130 polegadas. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui o detalhe. Estejado na câmera 6, ó. Então, ele projeta aqui, ó. Até é muito difícil de mostrar isso. É difícil de mostrar. Mas, olha só. Aqui dá para ver um pouco melhor, ó. A tela. Cadê o foco? O foco está mais para frente. Está mais para frente aí. Então, olha só. A telinha é projetada ali. Aí tem esse vidro que é um prisma, né? Eles falam. Que faz aí esse reflexo lá. E quando eu faço assim, dá para ver ali o conteúdo da imagem. Está vendo? Então, é uma tela de 130 polegadas que está basicamente espelhando o modo Dex do Galaxy S23 que está aqui no meu bolso. É isso. Com isso, eu encerro o meu teste, ó. E esse... Eu estava falando desse... Você lembra desse teclado aqui que eu comprei na Austrália em 2013? O teclado dobrável da Microsoft? O Microsoft. Ele vai fazer 10 anos esse teclado aqui, né? Caraca, Austrália, hein? Vai fazer 10 anos esse kit aqui, ó. Que eu comprei lá. E até hoje funcionando muito bem. Eu tinha receio que ele é meio de tecido. Mas olha só. Cuidei bem. Ele está inteiro até hoje. Você está com saudade da Austrália? Esse aqui voa, hein? Esse teclado aqui, ó. Ele bate asas. Vai voar. Então... Faz tempo, né? Que a gente não vai para a Austrália. Que a gente não vai para a Austrália.